Música 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 Não vai falar aqui dos presidentes, vamos ser ele de Comar, e que não só seja o presidente, que trabalha de Coma se solucionar. Não, e não vai continuar, é a máxima de nós. Mas quem não vai falar do povo de Comar, a minha cabra de jure, mas nunca nem um competente. Mas quem não vai falar do povo de Comar, não vai falar do povo de Comar. No povo de Comar, mas não falo de pessoal, ninguém quer dizer que tem direito, que não é o que quer dizer. E o único que eu falo é que talvez, o que tem a palavra é que a minha família fazia política. E que tem que viver imposto. Maior traição dos apazes sociais. Eu acho que não é livre. Imposto. Que é a da cidade que pega que é. Portanto, não tem que ficar. Que é a da cidade. Nunca. E tudo que não vai ser o presidente do meu país. Nenhum praia cara que me pôde. E tem que ser ele tudo. Mais tudo. Limposto. Pois é. Pois é. Pois é.